E aí galera, a gente já fez esse vídeo aqui no Isolados, pra quem quiser dar uma olhada lá, o primeiro link aqui na descrição. Mano, é muito da hora, a gente descobriu uma forma de pegar muito mais velocidade aqui nas corridas acrobáticas, e a gente vai ensinar pra vocês hoje, mano. É isso aí galera, e olha só, a gente já tá aqui com os nossos Osiris, ó, todos preparados aqui. E primeiramente, a gente vai só correr em linha reta, tá, a gente vai fazer do jeito normal, pra vocês verem que os nossos carros, eles têm a mesma velocidade, não tem nenhum carro cheatado aí, né, como uma galera aí pensa e tal. Então Didi, quando der 2 minutos e 40, a gente parte, certo? Beleza. Come! Vai. Beleza. Bora galera, partiu aqui, mano, vamos ver, ó, ó, na verdade os dois têm o mesmo carro, vai dar uma variadinha, porque o GTA, o GTA dá um pouquinho mais de velocidade pro carro que tá atrás, então vai ficar dando uma variada, mas os dois têm basicamente a mesma velocidade, e, mas depois a gente vai ensinar vocês como ser o mais rápido das corridas acrobáticas, mano, é gritante a diferença, vai ser muito louco, mano. Então fica aí que, é, fica aí que a gente já vai misturar, hein. Vai ser muito louco, mano, vocês vão, mano, vocês vão ser o melhor, o melhor das corridas vai ser vocês, mano, pode ter certeza. Bora, hein. Bora, ó, o doctor vai ganhar aqui de boa, por pouco, os dois tinham a mesma velocidade, basicamente, e agora vamos pro, vamos pra, pra teoria. Bora então galera, ó, já tamo aqui, e a gente vai ensinar pra vocês agora como ficar mais rápido, e quem vai fazer a demonstração vai ser o Didi, tá, eu vou ficar logo atrás, e a gente vai ver a diferença gritante que vai dar, que é, de velocidade. Então, bora lá em Didi. Ô doctor, o que você acha se você sair um pouquinho na frente, só um pouquinho, só pra você ter uma noção. Ah não, vamos, vamos fazer normal mesmo, pra galera. Beleza, beleza. Tá, ó, quando der quarenta, quando der cinquenta, a gente parte, certo? Cinquenta, beleza. Vai. Uh! Ó, arrancou os dois juntos, agora eu vou começar, ó. Vai e volta, vai e volta. Essa é a manha. Vai e volta, tira a rodinha e volta, tira a rodinha e volta. Caraca, velho, é muito rápido. Tá indo muito longe? Tá muito longe? Você é louco, velho. Tá parecendo que você tá de, sei lá, com X80 turbo, aquele carro tudo. Bom, vamos fazer X80 depois, só pra ver como é que é. Bora, bora. Mano, tá muito, olha só, galera, olha a diferença, velho. Mano, olha a visão do doctor aí, mano. Olha a minha. Mano, isso aqui, se tiver uma reta no final da corrida, você passa o cara facinho, se ele não manjar. É, mano, você passa o cara facinho e ganha a corrida de boa, mano. Caraca, é muito difícil. Meu Deus, é muito, é muito grande. Ó, é só tirar uma roda e voltar, galera. É muito fácil de fazer e ganha muita velocidade, não tem como, muita velocidade. Isso que eu dei umas falhadinhas ainda, tá ligado? Mas dá pra você ir muito rápido, assim, e ganhar muita velocidade. É, tipo, se você for praticando, cada vez mais você vai pegando a manha e, mano, bagulho doido. Então, vamos fazer com o X80 hoje? Vamos fazer com o X80 agora, bora. Bora. Bom, galera, ó. Seguinte, o doctor não tem o X80, então a gente vai fazer de Nero. Vai ser ainda mais da hora, porque eu nunca fiz com o Nero. Então, vamos testar logo isso aqui, que eu tô curioso pra saber se o Nero vai funcionar também. Vamos lá em 50, beleza, doctor? Beleza, vamos lá, mano. Tô pronto aqui. Vai, foi. Foi. Já vou começar, hein? Sai um pouco na frente, mas vocês vão ver, galera. Olha isso, mano. Já tá... Já tá muito na frente? Já tá muito na frente, mano. Não dá nem graça, galera. Faz isso nas corridas, vocês vão ver, mano. Pega muita velocidade. É só fazer essa manha que pega muita velocidade. Olha isso. Aí, galera, você que tá vendo esse vídeo aqui, se você quer saber também como pegar velocidade dentro do túnel, dentro daqueles... Como é que é o nome daquilo? Aqueles tubos lá, né? Ah, os tubos gigantes lá. Que divulga todas as imagens no YouTube, né? É. Comenta aí, mano, que a gente tenta ensinar também como pegar velocidade dentro do tubo. A gente não sabe bem, mas a gente pode fazer vários testes pra saber como ir mais rápido dentro do tubo. Que eu sei que tem vários carros que me passam dentro do tubo. Então, eu não sei, mano. A gente tem que dar uma testada nisso, né, doctor? Sim, a gente vai testar tudo, velho. Comenta aí também se vocês têm alguma sugestão de como ficar mais rápido. Ou como fazer alguma estrutura melhor. Deixa aí nos comentários que a gente pode trazer mais vídeos desse tipo aqui, certo? Então, mano, ó, deixa o like, se inscreve aí no canal Gameplay RJ. O canal isolado tá na descrição também. Temos alguma coisa, Didi, pra falar? Não, não. Só isso mesmo. Deixa muito like aí, galera, que a gente talvez traga mais testes aí pra vocês. Pra vocês melhorar cada vez mais no GTA Online. Acho que é isso, né, doctor? É isso. Então, muito obrigado a todos aí. Valeu e falou. Valeu. Valeu e falou.